Fala galera, aqui é mais um vídeo do plantio mestre, Robson falando. Hoje estamos aqui na chacrinha RV, tá? E como vocês podem ver aí, nós temos alguns pés de feijão andu, né? Esse feijão andu já tá no ponto de colheita e eu vou mostrar a vocês como que eu faço essa colheita, tá? E depois que eu fizer essa colheita galera, vai ser meio estranho vocês verem, né? Mas eu vou tá cortando praticamente os pés pra criar matéria orgânica aí, tá? Esse pedaço aqui desse terreno, né? Eu plantei esse feijão andu ali somente pra criar matéria orgânica. Alguns papagaios vieram e comeram a semente e eu deixei, né? Aproveitar ali a natureza e tudo mais. E agora eu vou fazer esse restante aí, vou colher essas sementes aí que deram pra gente tá consumindo aí depois aí. E o restante vai ser matéria orgânica, tá? Então antes de começar a fazer a colheita, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Não esqueça de acionar o sininho, né? E não esqueça de apertar o like, gente. Super importante aí pra gente tá divulgando o canal, os vídeos chegando em outras pessoas aí, beleza? Vamos lá galera, vamos ajudar aí, beleza? Então bora lá fazer essa colheita. Valeu! Tchau, tchau. 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 de um pé desse tamanho né, então é aquele negócio né, a gente planta pra colher, mas os animais também tem que alimentar, eles não plantam a gente que planta e agora é cortar o pé e fazer isso com todos bora lá que eu vou mostrar a vocês aí é uma madeira macia como vocês podem ver aí é de fácil o corte mas dá pra fazer uma cerca improvisada alguma coisa assim é um galho bacana de fazer alguma coisa com ele beleza, o restante é folha e graveto né agora é fazer a colheita do resto aí, beleza vamos lá Vamos lá. É galera, então esse aqui é o resultado, tá? Ah, ficou esses galhos aqui, né? Ih, os passarinhos, tá? Eu saí deles de perto ali, eles estão até brigando agora pra comer, tá vendo? Agora é fim de tarde. Estão tomando água e comendo ali. É, deixa eles lá e vamos focar aqui. Então aqui eu tirei essa parte que é mais lenhosa, deixei aqui no canto. E esse aqui é o resultado da colheita, tá? É, deu um bastante volume, tá? Mas, esse aqui é bem pouquinho feijão, tá? Aqui é mais volume. E ainda tem aqueles feijões que dá broca, né? Então, ainda tem que debuiar eles pra ver a quantidade que teve de feijão, tá? O resultado tá aí. A área lá agora ficou limpa. Olha lá pra vocês verem. Ficou limpa a área. E agora eu vou tá pegando essa matéria orgânica e devolvendo ali pro solo. Eu vou processar ela a mais, né? Cortando ela. E a gente nutrir o solo aí outra vez. Vou dar uma fofada. Então, com os cuidados que a gente tem aí, com o conhecimento da agrofloresta, a gente faz esse manejo aí. Beleza, galera? É isso aí. Quem gostou, dá um like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau. Fica aí com os passarinhos, galera. Fui.